O nosso sentimento patriótico é uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como até os cientistas afirmar que a Amazônia, nossa floresta, é o pulmão do mundo. Amazônia Os valores das suas classes, das células de Maitreya Nós só podemos poder nos reação ao coração A torpa de voz é que mora na selva Sem respeito pela vida sagrada Só pensando nas minhas carteiras Tinha gostado nas células procurar a paz Morte, cheio! Morte, me pêta uma Amazônia Morte, cheio! Morte, me pêta uma Amazônia O dinheiro não é mais valioso, que as vidas não planeja Territórias ancestrales e sagrados, que e mais, danas ruas É a minha felicidade, é água, é oxigênio, tem valores e destruídos Mas pra todas essas pessoas, o dinheiro é a riqueza São mais montantes, e os fogos de mora, tudo A moça chega, a moça chega na Amazonia A moça chega, a moça chega na Amazonia A moça chega, a moça chega, a moça chega, a moça chega A moça chega, a moça chega, a moça chega O DINHEIRO NO MAIS VALDIOSO E as vidas do planeta Teinturioso, as estraices sagrados Reci mais, da minha salvação Os seus poderes e a sua amoreza Mataram-me depois de que moram na selva Se despeitam com a vida sagrada Só pensando nas suas caixinhas Eu não estudo, elas procuraram Onde chegou Morchim fica uma amazônia Morchim chegou Morchim fica uma amazônia E como dizem nossos irmãos de cunhas e macuas Da moite, mai amazônia Da moite, mai amazônia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto